Oi, queridinhos. Um me chama de Paola, outro de Paulina. Mas eu também sou Gabi. Estou aqui no Viva porque me disseram que a Usurpadora é o maior sucesso. Muito obrigada, gente linda, por sua carinho. Continue assistindo a Usurpadora no Viva. Um beijo. A Usurpadora, de segunda a sexta, a partir de oito e meia da noite. No Viva. A Usurpadora.